Essa é a unidade que será utilizada no projeto do Playstation Mini, meu jovem. Estou fazendo a desmontagem de todos os componentes, acessando a parte mecânica e a unidade ótica, e depois todo esse conjunto será remontado dentro do gabinete do Playstation antigo, com todos os limitadores para que a posição de leitura fique o mais precisa possível, meu jovem. Uma segunda etapa, que é um trabalho mais artesanal, vai ser a posição da parte mecânica, meu jovem. Porém, uma vez realizada essa instalação, o dispositivo se comportará como qualquer outro dispositivo USB ligado na placa do Playstation Mini, e uma pequena alteração para que a unidade seja entendida pela pasta Games, e qualquer CD lançado ali seja transferido para o menu do AutoBlame, meu jovem. Agora é a parte mais artesanal, de desmontagem e remontagem. Vamos ver! Até a próxima!